Eu vou pedir, eu vou pedir assim que quem não esteja falando, desligue o microfone, ok? Só pra gente manter um clima assim de uma ordem da fala, né? Bem pessoal, boa noite mais uma vez, aqui a gente está fazendo mais essa reunião aqui da Embaixada do Ciro O nosso objetivo é propagar o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Mas enquanto a gente não passa a trabalhar o livro, né? A ideia é a gente ir compartilhando aquilo que o Ciro fez durante a semana Aquilo que repercutiu, que é interessante pra candidatura dele Que está vindo aí já em 2022, agora é pré-candidatura, né? Ele está percorrendo o quanto ele pode pra poder difundir o nome Eu quero agradecer aí ao Digoda que entrou agora, né? Ao Jolison e ao João A ideia é que a gente possa conversar um pouquinho aqui Hoje a gente não vai se estender tanto, né? Mas a gente vai aqui, à medida que o tema for fluindo A gente vai até onde for possível, né? A ideia é que a gente se reúna toda sexta E a gente pode até rever aí, dependendo da disponibilidade da turma Da turma boa Se o dia realmente é sexta-feira, né? Da nossa reunião Depois a gente vai reavaliar, né? A gente conversa lá no grupo sobre esse assunto Mas eu acho que a gente pode começar aqui atualizando Porque essa semana ela foi bastante... A gente inicia por aquilo que repercutiu, né? Do Ciro durante a semana E depois a gente entra nos outros temas nacionais Que a gente percebe que foram, assim, relevantes É claro que a gente não acompanhou tudo, né? Mas aquilo que eu não acompanhei Vocês devem ter acompanhado Eu acho que vale a pena aqui a gente ressaltar E aí eu vou pontuar aqui E aí depois a gente abre pra cada um opinar sobre o tema, né? Eu vou iniciar aqui por uma visita que o Ciro fez A um babalorixá Lá do Rio de Janeiro Ele... E possivelmente ele será O... Eu só recuperar aqui o nome dele Possivelmente ele será um dos estrategistas da... Da campanha futura Principalmente na pauta relacionada A combate ao racismo no Brasil, né? E... Eu vou só... A verdadeu algum? É... 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 Só ver aqui o nome do... Dias Lá e Cimento De Aleda Salgado Ivanda Ferreira De Suxilo Cimento De Aleda Salgado Ivanda Ferreira Inclusive o Ciro fez essa visita No dia do aniversário Ivani dos Santos Babalaô Ivani dos Santos É... Ele é um estudioso da área E me chamou bastante atenção Uma fala dele Quando ele afirma Que foi pelo Ceará Que começou a abolição, né? Foi interessante isso aí Então A visita dele Alguém que é de representatividade Tem uma representatividade No movimento negro E aí ele disse Olha, Ciro Tu pode trabalhar isso Durante a campanha É uma referência importante É... De um cearense Ou seja E eu achei um... Tem um termo que ele utilizou É... Abolição inacabada Para que o Ciro Possa adotar Trazer esse tema Para o programa de governo dele É... Para trabalhar A superação do racismo Achei isso muito interessante O termo O termo Abolição inacabada Ele é muito forte, né? E vindo... E o Ciro tem que buscar exatamente Dentro de quem compreende A realidade O lugar de fala, né? O lugar de fala é do negro Né? Então A partir dessa provocação aí A gente abre Porque eu acho que Esse é um tema Que é muito caro A todos os brasileiros Nós estamos num país Que é de maioria negra E a gente vê A voz do negro Ela é silenciada no Brasil Né? Se a gente for observar No geral O negro ainda é silenciado Nós temos Aqui na sala Alguém que representa Que é o O Aldenir Donato Que é o de Gorda, né? Então Referenciando aqui O nosso colega da sala É... Que hoje está Aqui Acompanhando Ele ainda está na Está pesquisando, né? O de Gorda ainda está Nesse processo de pesquisa E aí eu digo Ó, você pode Participar da nossa sala Fica à vontade Se quiser participar Se não Você pode ficar à vontade Também para Só observar Porque o nosso objetivo Aqui é ir agregando Né? Ou seja O nosso objetivo É esse Nosso objetivo É É agregar Fazer com que As ideias do Ciro A gente evidencia Essas ideias Mas ao mesmo tempo A gente possa ouvir Quem está indeciso Na sua escolha Política A futura, né? Então Nós que já estamos Decididos Que nós sabemos Que o melhor projeto É o do Ciro Por N motivos E a gente vai Trabalhando ele aqui Mas eu quero abrir Aí pro Primeiramente pro Jorison Eu e pro João Se o de Gorda Depois quiser entrar Na conversa Só levantar a mão aí Viu de Gorda Fica à vontade Deixa aberto aí Tranquilo Daqui a pouco eu falo Tá bom Tranquilo, viu? Obrigado, obrigado Então A gente abre Por aí, né? Essa discussão Sobre O racismo, né? Sobre A superação Do racismo E Que eu acho que Esse encontro Do Ciro Com a autoridade Do movimento negro Ela conta muito Porque Diga-se de passagem O Ciro Foi até ele Ele não foi Até o Ciro Isso já mostra Uma outra coisa Importante É o Governante Ir até o lugar Da demanda A pessoa Que está interessada Em implementar A política pública E até Onde a política pública Deve acontecer Então Por aí A gente abre Uma boa noite Aí ao João E ao Jorisson E ao Digo Então, Julio Boa noite Boa noite a todos Aí da sala É É muito importante Que essas lideranças Se interajam Se identifiquem Mais ainda Com O propósito O que o Ciro Está querendo Para o projeto De País Projeto de Desenvolvimento Porque Nada mais Importante Do que Uma pessoa Que tem um lugar De fala Como ele Para poder Estar agregando Porque Hoje em dia A gente É muito Uma demagogia As pessoas Falam Sem estudar Sem se Identificar Com aquela causa Mas Por um simples Modismo Começa A falar Coisas Que não Que não Nunca Vivenciou Então Ele vem Justamente Para estar Agregando Para poder Auxiliando O Ciro Uma coisa Que já É Setenária No Brasil Que é O racismo Que é A escravidão A escravidão Que Meio que Velada Para essa população Que É mais De 50% Da população Brasileira Mas que Ainda vive Na situação Periférica Ainda Da Sociedade Então Quando ele Vem Até o Ciro Para poder Fazer Essa Corrente Eu achei Muito interessante Como você Falou A fala Que ele Disse A abolição Inacabada A abolição Inacabada É um tema Muito forte E se mostra Bastante atual Com certeza Porque A gente vive Uma abolição Inacabada Literalmente Como ele Fala Só que Muitas pessoas Tendem a Fechar os olhos Para o que está Acontecendo No Brasil Muitos Muitos porque Tentam Não se Identificam Com aquilo Outros Por modismo Acabam Pegando uma Causa Mas sem Sem ter Sem ter Sem estar Naquele lugar Então Assim como O outro Ele também Faz Ao meu ver Ele também Tem uma A grega Religião Sim Acaso É o bandismo É É o band Exatamente É o band É o band E assim Ele dialoga Tanto com o band Quanto Porque assim Temos aí Uma questão Religiosa E E racial Envolvida Né Então São dois temas Que ele E só lembrando Que O Babalaú Lá Ele vai Contribuir É Dando ideias Participando Ativamente Dentro Da campanha Do Ciro Então assim O movimento Negro No Brasil Ele terá Um espaço Dentro Do governo Do Ciro Ele terá Voz e vez É Nós estamos Falando De uma coisa Muito séria O que aconteceu Lá Aquela Aquela reunião E aquela conversa Eu vou depois Deixar o link Da reunião Não sei se Todos acompanharam Esse vídeo Não sei se vocês Chegaram a ver Mas eu vou deixar No grupo E aí eu vou enviar Depois para o Digoda Ele ainda não Não está no grupo Acho que não está Eu vou enviar Também para ele Para ele ver Um pouco Dessa conversa Porque É claro que a gente Não teve acesso A tudo Que eles conversaram Mas no mínimo A gente dá Para ter uma noção Do teor Então nós temos Uma questão racial Uma questão religiosa Porque nós temos As religiões afro Hoje no Brasil O atual governo Não dialoga Não dialoga Com os negros Não dialoga Com as Ditas minorias Que na realidade Não são minorias É a maioria Da população Simplesmente Cara Nós estamos vivendo Hoje no Brasil Uma questão O Brasil oficial Está mandando No Brasil real De tal maneira Que está explorando Esse país Esse país O Brasil real O que é o Brasil real? Que o Até o Ariano Suassuna Fala sobre isso O Brasil real É esse Da população Que tem que trabalhar Todo dia Que tem que entrar No ônibus Todo dia Para ir para o serviço Que tem que entrar No ônibus Para ir para Para a escola Agora Por conta da pandemia Não está acontecendo isso Mas é a população Que tem que se virar Todo dia Esse é o Brasil real É o Brasil Que tem que produzir Cultura popular Se tu fala em cultura No Brasil E não fala Nas comunidades Mais carentes Não fala em cultura Quem é que produz Cultura mesmo? Eu falo As manifestações Diversas Da sociedade É a população Mais carente Se tu olha O São João Que a gente quer Em casa De Caxias Cara Tu não vai ver Gente milionária Não Tu vai ver A população Mais carente Fazendo cultura Ou seja O poder Está com a comunidade Mais carente E ela não percebe Não percebe isso A população Mais carente É que produz A cultura De uma cidade Como a nossa Por exemplo Julimar É interessante Assim no projeto Do Ciro A proposta Em si A ideia Que ele passa É que ele é Uma Ele é um cristão Católico De raiz Só que ele chama Para conversar Pessoas De várias Religiões Exatamente Porque a proposta Não é Empurrar com ela Abaixo A religião De ninguém A proposta É agregar Porque a gente É múltiplos Brasils Exato Brasil de todas As cores De todas As religiões Brasil de Todas As culturas Então O que ele está Fazendo É agregando As massas É juntando O povo Que produz E trabalha E trazendo Uma solução Uma união No torno Dessa ideia Exatamente 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 Então A proposta Do Síria É mais ou menos Nessa linha De respeitar Inclusive Respeitar todas As religiões Dialogar com todos E eu acho Que isso aí É o grande ganho Eu acho Que o Brasil Perdeu muito A gente Tinha algum Diálogo Quando era o governo Do Lula Quando a gente percebia Isso Havia uma articulação Agora o que a gente Está querendo Com o governo Do Sírio Que ele já Demonstrou isso Quando teve a oportunidade De governar O Ceará É dar um Salto De qualidade Que no governo Do PT Não foi possível É Porque se você Observar Por que foi tão fácil Destruir Por exemplo Toda uma Toda uma articulação Que se tinha Eu vou citar Só o exemplo Só o exemplo Daquelas Conferências Conferências De assistência social Conferências Da saúde Que tinha As reuniões Municipais Estaduais Nacionais Onde se criavam As propostas Que eram levadas Ao governo Para que Voltasse Com políticas Públicas Isso aí foi quebrado Essa cadeia Não existe mais Hoje no Brasil Por que? Porque não era Uma política De Estado Foi tão fácil De quebrar Porque Nada se sedimentou Como uma política De Estado No governo Nos governos Passados Por isso Que foi tão fácil Derrubar Foi tão fácil Derrubar Um programa De governo Como Ciências Sem Fronteiras Foi muito fácil Derrubar Agora o Bolsa Família Está caindo Vai ser substituído Por um novo programa As universidades Daqui a pouco Possivelmente Teremos Que pagar Para estudar Porque o atual governo Ele não quer Oferecer uma educação Gratuita Para as pessoas Ele quer que a população Pague Para estudar Eles acham Que a população Mais carente Não deve estudar Porque não pode Estudar Tem que estudar Quem tem privilégio Pelo menos O atual governo Pensa assim O próprio Paulo Guedes Eles quer dar Valsh Educação Eles dão migalha Para a população Então Eles não estão querendo Investir em infraestrutura Para as universidades A CAPES Acabou de ser cortada Muitas bolsas Acabaram de ser cortadas Pela CAPES A ciência Está sendo Quebrada Sem IPQ Quase Exatamente Quase extinto Nós temos agora É um absurdo Nós estamos falando Do movimento negro E a Fundação Palmares Tem uma pessoa Que vai contra Todo movimento negro Tem até um abaixo-assinado Agora Em pedido De retirada dele Lá Foi denunciado Junto à ONU Inclusive Então A que ponto A gente chegou Então Fechando Essa parte Da visita Do Ciro Porque Essa parte Realmente Ela é importante Eu não sei Se o Jólius Quiser Fazer alguma fala Relacionada A essa visita Que o Ciro fez Fica à vontade De gordas Se não A gente passa Para um outro Tópico Boa noite A todos Estou ocupado Aqui Júlio Maia Fazendo umas coisinhas Mas estou Prestando atenção Na reunião Acho que é importante Tudo que vocês falaram Você Júlio Maia E o colega Tássio também falou Que é importante A gente ter Essa questão De entender Essas questões Anciais Até porque A gente vive Num país Diverso Um país De muitas Culturas Um país De pessoas De raça Diferentes Então acho Que um representante Maior No caso Um presidente Da república Ele tem sim Que se ater A essas questões Até para a gente Ter um país Com mais igualdade Acho que a gente O Brasil Na verdade é um país Com muitas desigualdades Econômicas Sociais Culturais Então acho que Ter um representante Lá da gente Que respeite Entenda Todo esse contexto É ser muito importante Principalmente Que a gente Vem tendo Já há algum tempo Episódios tristes Que envolvem Essas questões Anciais Teve casos Da questão Foi um caso Internacional Mas teve reflexões Aqui no Brasil Do aquele rapaz Que foi pisoteado Pelo segurança E foge agora O nome dele Mas inúmeros casos Aqui no Brasil Que a gente vê ainda Teve questão Daquela loja lá Teve também Que foi parecido Com esse caso Que agora Eu me Me Me